Começar o dia Fazer uma mãozinha E bora lá Virar um pouquinho a garganta Ó Madura Tá verde Então Bora lá Só dar uma lavadinha nela Pede arrumar pessoal Uma mãozinha Bora lá Uma mãozinha linda Minha faca tá meio cega Ó Acho que tá bonita Aí Vem aqui E bota mais ou menos aqui assim Tem que fazer uma portazinha vitamina pra eles Aqui Pra mais um Pra mais um Pra mais um E agora pessoal Pra mim né Sobrou pra mim A facazinha aqui tá cega E suja Vou dar uma limpadazinha nela depois E agora Vou terminar A minha merenda E até bom Comendo primeiro um pouquinho minha garganta Que tava muito ruim Passou a noite Na fumaça Eu volto já Pra mostrar aquela belezinha Tem uma daga Calibrada na garganta Esperar o solzinho Pra acimar um pouco Botar isso aqui no sol Serve como chá Pra se beber E a semente Esperar secar Pra plantar novamente Daqui um dia tem outras mudazinhas aí Caso isso daqui for embora também Mas fora isso Bora lá Bora demonstrar O que é que nós temos aqui hoje Focou Comecei hoje De uma dagazinha Diferenciada Então Bora lá Umazinha só pra dar aquela Aliviadazinha Um pouquinho na garganta Desinflamar também Principalmente Mas bora lá O que interessa de hoje É uma dagazinha De Quatro sapões São duas bocas de lobo Automática E duas redinhas Eu tinha feito um vídeo Mostrando A demora pra fazer só As pecinhas dessa daqui Pra se encaixar Por mais que seja Coisinha simples A maioria das pessoas Acho que 5 minutos E faz 6 Cinco minutos Pessoal Só pra fazer 1, 2, 3 Lixar E dar acabamento Fora invernizamento Aqui Passei só um vernizinho Por cima Por isso que Tá com a qualidade Diferenciada Não parece Tá invernizada Mas essa é a qualidade Da madeira Ó Branca Ela tá amareliada Outra que eu utilizei Aqui pessoal Vamos dizer assim Aqui foi só material Que eu mal aproveito Beleza Como assim Sempre sobra peça Pra gaiola Sempre sobra Sempre sobra alguma coisa Beleza Então Eu tava com as barrazinhas Ali já feitas Já Tá até aí Desenhada Já Simplesinho Eram as galzinhas Simples que eu ia fazer Mas Decidi fazer Dessa forma Aí Comecei Sobra material Sobra bastante Tirar aqui A maleta Da minha Micro retífica Aqui É uma peça De uma gaiola Aqui tem Em torno de 2,8 centímetros 7 polegadas Ó Já é uma peça De uma barra De uma lateral Aqui Também Ó Sempre sobra Ó 2,3,4 5,6 7 8 Ó Já tenho aqui Já é outro Com o trinçá aqui Eu sempre sobro Peça furada E não é pouco Pessoal Por quê? Porque sempre Quando eu fazer gaiola Eu faço com Peça sobrando Por mais Que eu faço Hoje O sistema Que eu faço De furação Seja seguro Por mais Que o sistema Que eu utilizo Hoje Seja de Precisão Que não vá Eu não utilizo Prego Hoje em dia Só em Boquinha Algumas coisas Do tipo Utilizo Fibra De ferro Eu acho Que tem aqui Só a armação As coisas Para segurar As portilhas E Os ganchos Alguns besteirinhas Que tem no coxo Fundo E Algumas besteirinhas Vamos dizer assim E sempre sobra Aqui são as laterais Sobrou Aqui já sobrou Também Lateral de uma gaiola Duas a mais De 15 polegadas Ou 38 centímetros Aqui já tem Outra bagaceira Também Eu como trabalho Com muitas gaiolas Sempre sobra Alguma coisa Beleza Tipo Parco Vou fazer Matéria para arco Está aqui Para grande Para pequena Sempre sobra 3 ou 4 E para não instruir Eu estou aproveitando Tentando aproveitar Ou encher a prão Para quem tem viveiro E quer pegar uma ave dentro Muitas vezes para fazer manutenção Ou algo do tipo Isso é uma das melhores opções E outra coisa pessoal Eu só vendo na minha região Beleza Como assim Só na região aqui Onde o frete se torna barato Mas nem sempre se torna barato Para fora A maioria das vezes não vale a pena Porque o frete se torna muito caro Aí Meio chato Mas Estamos aí Vamos demonstrar como ela é Aqui nós temos uma portilha Que é um passadão Passadorzinho Beleza Transporte Aqui pegou Levanta Pegou Levanta Beleza A armação dele É bem simples Aqui tem uma trava de segurança Por que? Porque aqui não tem mola em cima Beleza E aqui Puxou Engatou Armaçãozinha simples A mola lá de trás Essa daqui É Mola de cabo de aço Pescou Do outro lado a mesma coisa Engatou Pisou Beleza E aqui nós temos a reedinha Aqui a armação dela normalmente Simplesinha Foi até uma cópia que eu peguei de outra garola Beleza Não sei se funciona Sinceramente Não sei se ele funciona Por que eu não sei qual é a qualidade que fica Beleza É No caso O batedor Beleza Vamos dizer assim Nunca testei Só faço Só sei fazer Testar Nunca Ó Deu uma forçazinha boa A Redinha que eu fui colocada Ó Vocês podem ver Ela tá toda desfiada É uma redinha de saco de frutas Beleza E o sacozinho de estopa Que vem com laranja Muitos vêm com maçã Vêm com limão também É É basicamente um coisinho De Isso é até o nome O pessoal usa também Pra botar no cabelo Pra quando vai Cozinhar Tudo mais Bota É Utilizada como toca também Tem várias utilidades Isso aqui E é isso aí pessoal Tudo de material Barato O mais barato possível Não quer dizer que eu venho Ela barata também Dá um trabalhozinho Dá um Tem um torno de dois dias Pra eu terminar ela Nós estamos aí Beleza Aí Bota aqui Do mesmo jeito Ó Mola Confeito Com arame inox Também Eu não sei o número Do arame E Eu acho que é só isso só E aqui nós temos também Que eu fiz até ontem Um cliente que pediu Ó Um cliente que tinha pedido Uns Como nome é Dorminou a cozinha Pra passarinho Ó Os dorminou a cozinha Pra gaiola Aí daqui Fiz um Desenhado mesmo Ele é um pouquinho Mais caro Do que os outros Simples Mas É bem mais visto Na gaiola Né Mas tá aí Ó Tem um aqui Em torno de 13 E é isso aí pessoal Vou já entregar Isso aí pra eles E Essa bichinha Ele tá esperando O dono dela Não fiz Esse negócio Pra algum amigo aí O ex-dono dela Mas Ele nem pisou aqui Mais ainda Trabalha demais Né É isso aí pessoal Quem gostou Já sabe Deixa o like Aí pra nós Pra nós Nesse próximo vídeo A gente tentar Fazer Alguma coisa melhor Tchau 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 Tchau